Oi, eu tô aqui no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena. Exatamente dessa vez, senhoras e senhores, que deck é esse, irmão? Que deck é esse? Esse é o Red Boom, certo? Você pode chamar ele de Monohead Agro, Monohead Combo, que um fim de combo, chame como você quiser. Eu vi o nome dele na internet de Red Boom e eu achei muito interessante, então eu tô usando esse nome. O que consiste esse deck? Você vai usar Demônio Fornalha, conjurar um monte de mágica barata e tentar causar um monte de dano com ele, porque ele ganha mais 3 mais 0 para cada instantâneo feitiço que você conjurou. Você tem o packzinho de Descartes e Fênix, então você pode descartar ela com Comerciante do Vale, com Maximize Velocity, com Frição das Possibilidades e voltá-la para o campo. Você tem Card Draw, com Iluminado Palco e com as cartas que eu acabei de citar. Vapório, porque Vapório é Vapório, e é mais ou menos isso, é isso que você quer fazer. Tem alguns terreninhos verdes para o nosso sideboard, porque a gente vai ter Lianas Ardentes contra alguns decks, tipo Control, até mesmo no nosso Mirror, né? Campo Eletrostático contra Agro, ou às vezes até mesmo contra Control, dependendo do deck. Hélice de Lava contra decks de criatura e Chain Wheeler também contra Elfos, Goblins, etc. Frenzy contra Control e Mid-Range, e era mais ou menos isso. Esse deck aqui é um estouro, ele é incrivelmente forte e muito explosivo. Vocês vão ver no vídeo de hoje como é que ele funciona, ele é um deck muito legal. E eu, antes de nós irmos para o vídeo, gostaria apenas de avisar que o vídeo está sendo feito graças ao apoio da Burning Mana. Pessoal, todo mundo tem em casa, eu tenho algumas aqui inclusive, cartas de Magic que não usa mais, que precisa se desfazer, que tem que passar para frente, que está ocupando espaço na sua casa, que enfim, está acumulando poeira e você... Outras pessoas poderiam estar fazendo um uso melhor dessas cartas. A Burning Mana tem um serviço em que você pode colocar suas cartas numa caixa, enviar para eles e eles vendem as cartas para você. Eles pegam 7,5% de tudo que eles venderem, só que você não precisa se preocupar com nada. Você manda e esquece lá. Eles fazem toda... eles catalogam todas as cartas, eles anunciam todas as cartas, eles enviam pelo correio todas as cartas, eles cuidam de absolutamente tudo. Então é um serviço de curadoria sensacional. Se você tiver poucas cartas como eu, você pode cadastrar elas no próprio site você mesmo e aí não tem porcentagem nenhuma. Você ganha 100% de tudo que você vender, você pode colocar o preço que você quiser. É muito legal para quem quer comprar e vender cartas online, eu recomendo muito. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo a minha página de vendas da Burning Mana, para quem quiser comprar alguma carta minha por lá. Se você quiser, manda um comentáriozinho ali ou eu autografo a carta, peço para o Chester que está aqui dormindo, autografada, só para ver um pedacinho dele. Deixa eu ver se consigo mostrar ele melhor. Ali, pronto. Enfim, é isso aí. Fiquem com o nosso gameplay de hoje, pessoal. Espero que vocês se divirtam. Vou brincar um pouquinho com o Red Bull, então. A ideia do Red Bull é você baixar criaturas de custo baixo, como por exemplo o Kion Fiend. Crescer eles bastante, utilizando mágicas de dano, mágicas de compra de cartas. Você vai poder descartar algumas coisas para a Fênix também. Obrigado, Cronauts, pelo follow. Você deixa disponível as listas dos decks que cria? Cara, elas geralmente aparecem aqui em cima. Essa mão não está tão legal assim, na real, porque a gente só tem criaturas. A gente precisa comprar algumas mágicas, mas eu acho que tem futuro. A gente precisa comprar algumas mágicas, mas eu acho que tem uma mágica, mas eu acho que tem uma mágica, mas eu acho que tem uma mágica. Mas eu acho que tem uma mágica, mas eu acho que tem uma mágica. Eu acho que tem uma mágica. Eu acho que tem uma mágica. Eu acho importante matar esse bicho logo. Então assim, essa é a ideia do deck Entendeu? Você tem a atropelar Provavelmente ele vai parar o demônio no 4-4 Bom é que ainda passa Bastante dano, ele vai a 11 Aí no próximo turno Eu posso, por exemplo, fazer o arcanista Dar ímpeto pra ele, bater Recapitular Tipo o Free Song descartando o terreno Entendeu? Bem ruim a situação, mas vamos lá Não vai dar pra trazer a Fênix de volta, infelizmente, na real Próximo turno a gente tenta fazer isso O gás do cara não acaba, mano É um bichão novo todo turno Dei Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver Que é complicado, cara Tempo Posso acabar perdendo o meu arcanista aqui, entendeu? Posso deixar ele em 2-4 e tipo, dar um choque depois no quebra mágicas e tal Deixar uma 2-4 e aí recapitulo o Free Song Hum, não me parece muito bom não, na real Vamos fazer isso aqui primeiro Caraca, mano, que bosta Tentar criar uma vantagemzinha aqui Passar o turno mesmo Tentar ganhar dele no próximo turno com um Q1 Fiend, talvez Dependendo de como é que ele vai estar De criatura no campo, remoção e tal Posso fazer Q1 Fiend, fazer o Maximize Velocity nele E aí, Giovanni, beleza, mano? Giovanni, o grande Bem-vindo, mano Por que ele não tá fazendo esse troço aqui? Ok It's time Mais um, mais um e ímpeto Eu vou ter que fazer esse aqui Eu sei lá, eu acho que esse jogo tá bem acabado já Mas a gente vai fazer o possível A gente bate aqui Eu posso dar atropelar Vou comprar uma carta Ah, não Passa um dano nele aí Ele vai a 4 Provavelmente ele tem uma brasolâmina na mão Pela forma que ele tá jogando Eu chuto que ele tem uma brasolâmina na mão E aí, no caso, o jogo acaba aqui, né? É, se ele tem a brasolâmina Ele não Ele perdeu o letal Mas eu acho que ele não tem, não Então Cara, há uma chance De eu ganhar esse jogo nesse turno Só se eu comprar uma mágica instantânea Ou um feitiço de custo 1 ou 2 Eu ganho o jogo There you go Yes Conseguimos Uh, rapaz Respirando por aparelhos E o jogo travou Depois de tanta Beleza Ok Contra esse deck Nós vamos querer aqui Hérice de Lava Acho que Chain Wheeler não é tão interessante Porque ele tem elfo Mas é só isso que tem drop 1, né? Ah, Lianas não Frenzy também acho que não Eu vou tirar 2 comerciantes E vou tirar Um free som Barreira? Você acha que é legal, mano? Eu não sei Eu acho que barreira é melhor contra Contra um control Assim, não tenho certeza Não joguei não, Imitan Eu vou jogar com esse deck Depois eu vou jogar com o deck de portão E depois a gente joga com o seu Pode ser? Você vai estar assistindo ainda? Beleza Se eu soubesse que ele estava usando isso Eu teria botado Chain Wheeler Talvez Se nem que Chain Wheeler no draw É meio estranho, né? E ele geralmente não fica 1 barra 1 por muito tempo, né? Normalmente ele entra no turno 1 Ah, vai fazer o 3-3 lá? Ah, tá Ok Ah, vai fazer o 3-3 lá? Dois meses sem ver a live E quando eu volto Ele vai jogar com o meu deck favorito de portão Que legal Ah, eu não sei, Bruno Sempre vai ter alguém criticando o formato Tá ligado? Independente de qual formato é Sempre vai ter uma galera que não curtiu e tal Torcer pra não tomar uma Brasolâmina no próximo turno Hum, fuck Nossa senhora Essa aqui foi Teve nem graça, né? Não teve nem graça O que eu faço aqui, mano? Assim, ó Eu acho que eu tô morto de qualquer forma Mas eu acho que a forma de eu não perder esse jogo Ou melhor, de eu tentar virar esse jogo É se eu bater Ah, já sei o que eu posso fazer Eu vou fazer isso Isso eu vou ter que deixar pra trás É, eu vou fazer isso mesmo Na real Eu sei que eu não Ah, eu trigo agora pro stage Tá certo Muito bom É Acho que assim Tem chance de eu estar na merda aqui Mas Vamos tentar virar como a gente pode, né? Toda vez que condenou a mágica e não seja de criatura Ele causa um de dano àquele jogador Tá Tá bom Eu vou tomar um de dano sim Caraca, mano Que bosta Ah, essa carta aqui vai me dificultar bem o jogo, hein? Se ele tiver um dragão Eu acho que eu perco Eu não quero ir a 3 Mas eu acho muito difícil ele ter Square the Critics Ou Lightning Strike Ou qualquer coisa assim, né? Só que se ele tiver uma besta Eu perco também Danis Faça o que você quiser O André é muito parecido com o Barbaro Bar do The Witcher Cara, algumas pessoas já me falaram isso Eu fui pesquisar no Google E assim Não sei, mano Eu não sei 3, 6, 7 Mano, é isso aí Tipo, não tem muito o que fazer, não Não vou conjurar nada do cemitério, eu acho Vou só bater 6 Vem cá Agora Vamos lá Vou colocar uma boa 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 Que tensão Ele pode ter um gigante na mão E aí talvez ele tá tentando me fazer morrer Pra eu Tipo, no caso me fazer ir a 2 de vida Pra me dar os 2 danos do gigante Caraca, que partidaça, mano Que partidaça, como é que a gente virou esse jogo Como é que a gente virou Como é que a gente virou esse jogo, irmão Como é que a gente virou esse jogo, velho Cê é louco, cê é louco Vamos mais uma com esse deck Porque é o poder do Red Boom Red Boom te dá asas E deck delicioso Aê, bacana Bacana Ah, o deck funcionou, é? Então, pera aí Deixa eu Deixa eu fazer comprar duas mãos horríveis aqui Na real Contra quem você está jogando? Putz, não faço ideia Contra algum jogador aleatório Chamado Mobus Bom draw Uh Ok Dá um choquezinho Seria bacana Fazer isso pelo draw Boa tarde, vulgo dark Beleza? Ok 5-5 Ele pode bloquear Tentar trazer essa Fênix de volta Não, não vou fazer isso agora não Cara, quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso sim Eu vou perder o meu demônio da fornalha O meu demônio e fornalha Mas eu vou bater bastante, tá ligado? Tipo, eu posso fazer Mano, dane-se, tá ligado? Eu vou fazer isso aqui Pelo menos eu bato bastante Ok, ele bloqueou essa Caramba Tomou 10 Damn Ok Ele está num clock aí, mano Ele tem 7 turnos 5 se eu contar com o choque aqui Ok Isso realmente não me importa Ele vai me mandar sacrificar uma criatura Eu não sei qual que eu vou sacrificar agora Eu acho que eu vou sacrificar o demônio fornalha Ah, ele vai me fazer descartar uma carta também Hum, malandrinho Fuck Pior que é o seguinte Qual que é a minha ideia, né? Ele vai sacrificar uma criatura Ele vai sacrificar o ganso Então eu vou descartar o choque Ele vai sacrificar o ganso Eu vou baixar a fênix Batendo 4 E ele morre na manutenção Ah, não Leva mais um turno Para ele morrer, na real Putz Fiz merda Ele ganhou um ponto de vida Foi isso? Não Esquece Eu que calculei errado Tudo bem Faz mal, não Ele está indo a 1 Ou ele tem como ganhar a vida Ou ele perdeu, né? Velhos hábitos nunca morrem Fui comprar um sonho de padaria Para comer assistindo a live do Dé Mano, sonho de padaria Meu irmão Ah, ele tem o ganho de vida, velho Não, não é possível isso Cagãozinho Que matemática é essa? Pois é, né, mano? Nossa, e agora ele pode bater com isso também Jesus amado O que aconteceu? Descarta um card Sacrifico uma criatura Tá bom É, eu acho que eu fiz merda, hein? Quer dizer Eu não perdi o jogo ainda, né, mano? Mas You know the drill Choque Do topo Não Bom que eu comprei esse 1 barra 1 Porque eu posso sacrificar 1 barra 1 Tá ligado? Pior que ele, tipo, ele perde 1 de vida por turno Mas ele compra uma carta a mais por turno também Tá ligado? E aí ele vai achando as respostas que ele precisa, entendeu? Nossa, o cara tá vivendo muito perigosamente, mano Mas eu tinha que ter sacrificado a Fênix anyways, né? Tipo, era a jogada... Eu tinha que ter descartado o choque anyways, né? Se ele tiver uma remoção... Holy shit Ok Ele não bateu? Que medo é esse, amigo? Bate aí, véi Qual é? Vamos lá Mais um turno, cara Você comprou o ganho de vida Ou você perdeu? Diz que você não comprou Pelo amor de Deus Tá? Uma carta menos Ok Só não ganha vida, amigo É só não ganhar vida Cada jogador compra uma carta e perde 1 de vida Quer ver? Tá, sacrifica a criatura Não, nada Amigo Era isso, cara Ganha vida aí Consegui, irmãos Beleza Nossa estratégia, apesar de ter errado, deu certo Só vamos Só vamos Tá Ele não tem criaturas com 1 de resistência Com exceção da fera Do bicho de 3 manas, né? Frenzy parece bom nesse deck E eu acho que Lava Coil é bom nesse deck Porque a gente viu bastante criatura A gente viu Rankle A gente viu Goose Acho que Maximize Velocity não é tão bom Porque ele tem muita remoção de Instant Speed Eu vou tirar Talvez um e romper Dois desse E pra não flodar muito o Drop 3 Eu vou tirar um Fusson Mas eu acho que eu vou tirar muitos Descartes da Fenix, né? Eu tirei muitos Descartes da Fenix aqui Tirar o Iluminado Palco Vamos lá, vamos lá Uma mão boa, por favor Ok A mim Não é boa Mas não é ruim Eu joguei com 63 cartas Sério? Não 53 mais 7 Não me assusta, pelo amor de Deus Acho que eu vou fazer isso pelo Draw mesmo Eu preciso esvaziar minha mão Porque Eventualmente o Frenzy vai cair Ele só passou o turno Beleza Vapore foi um bom Draw aqui Ele contou com o coração das cartas Mas ele não é o André Tá certo Quem vê assim parece que eu compro tudo sempre Ok Tranquilo Será que ele zicou de mana? Ele zicou de mana Spy, hein? Bom Eu não posso deixar de fazer o Iluminado Palco no próximo turno Por isso Vai ser necessário Que eu faça um choque aqui Vou iluminar o Palco agora Pra tentar achar Lendes Achei Lendes Muito bom Eu vou comprar mais uma carta aqui Ou não? Vou Why not? Eu não assinei se eu quero fazer o Frenzy no próximo turno agora Porque a minha mão tá bem boa, tá ligado? Tipo, talvez eu queira fazer tipo Mana, Vaporeo e Arcanista, entendeu? Não, agora eu já sei o que eu quero fazer Eu quero fazer Mana, Vaporeo, Lava Coil Porque ele tá zicado A gente tem que manter ele zicado, né? Ele continua zicado Talvez agora seja o momento de fazer o Frenzy Apesar de que a minha mão ainda continua bem boa, né? Não, eu vou jogar minha mão pra fora um pouco mais Vou jogar minha mão pra fora um pouco mais Ele bloqueou Beleza Talvez ele tenha um menos dois, menos dois Ou alguma coisa assim No caso eu faço o Fresson Não, só isso Tranquilo Eu posso fazer o Fresson agora Tirar os marcadores Ele bloqueou pra eu não poder fazer isso Mas não tem nada demais pra eu tirar Então tá tranquilo Talvez ele faça esse 5-5 aqui Which I don't give a fuck Eu vou descartar outro Fresson Ok É, agora tá legal pra mim, eu acho Eu posso tirar os marcadores Posso fazer um Lava Coil aqui Posso fazer um Choque aqui Yes Yeah Conseguimos Mano, que deck incrível, cara Que deck incrível, cara Adorei, adorei Muito bom, muito bom Caraca Bom, meus amigos Eu acho que é mais ou menos isso Eu espero que vocês tenham gostado desse deck Cara, esse deck é sensacional Ele é um estouro mesmo Eu me diverti muito jogando com ele É o tipo de deck que eu amo jogar E eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam da Burnemana Que está na descrição do vídeo E pessoal, dois avisos breves Se você, assim como eu Costuma comprar na Amazon Eu compro direto livros Jogos Enfim, utensílios pra casa E etc Eu compro na Amazon Direto gibi Eu toda semana compro gibi na Amazon Você pode usar o meu link de afiliado Beleza? Eu agradeceria muito Se você usasse o meu link de afiliado Estará na descrição do vídeo Bit.ly barra um motivo Amazon Qualquer coisa que você for comprar por lá É só acessar o site pelo meu link Que você me ajuda Pra você não mudar nada É o mesmo site É o mesmo estoque O mesmo produto O mesmo preço Mas a Amazon passa uma porcentagenzinha pra mim Por ter divulgado o site Então eu agradeço muito Se você puder fazer isso Não se esqueça Inclusive Que se você tem uma conta Na Amazon Prime Você tem um subscriber Da Twitch Gratuito Que foi a plataforma Que a gente usou Pra gravar os jogos de hoje A gente tava ao vivo Lá jogando E se você puder Usar o seu subscriber Da Twitch Lá no nosso canal Da twitch.tv Barro Motivo MTG Me ajudaria muito Então se você puder fazer isso Seria incrível E você pode até pedir um deck Inclusive Que pode ou não Se tornar um vídeo aqui do canal Então fica ligado nisso aí Que é bem bacana E o último aviso é o Padrim Nós temos um padrim.com.br Barro Motivo Que é um site de financiamento coletivo Se você está assistindo o vídeo até aqui Eu vou assumir que você gostou Se você puder recompensar a gente De alguma forma Seria muito legal Se você pudesse Contribuir com R$1 por mês E R$5 por mês Com quanto você puder Lá no Padrim A gente te coloca Num grupo de WhatsApp Pra você ter acesso Aos vídeos com dias Ou semanas De antecedência E eu acho que é mais ou menos isso Deu de aviso por hoje Obrigado por ter assistido Tenha todos Uma ótima semana Um abraço E falou Tchau 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 Tchau